FUNO TENEBROSO 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 ALTOFALANTES EROS HAMMER O DJ Guga é o melhor amigo da sua vida Ele faz unha sobrancelha ainda chupar tua periquinha Faz unha sobrancelha ainda chupar tua periquinha Ele faz unha sobrancelha ainda chupar tua periquinha Faz unha sobrancelha ainda chupar tua periquinha Faz unha sobrancelha ainda chupar tua periquinha My best I love you Esse é o DJ Guga Quem vai mandar pra cá ULU TENEBROSO Do Foguinho Castilho São Paulo E eu vou falar assim, o importante é minha coroa sorrir, sorrir, porque não me leve a mão, mas verdadeira sedeção e que se muda pro resto. Uno Tenebroso, Alto-Falantes, Eros Hammers e Módulos Tareps. Eros Hammers e Módulos Tareps.